As histórias que vamos contar são reais, foram recriadas para que você as conheça e faça parte das decisões que todos nós enfrentamos na vida. Você acredita que o sexo pode se tornar um vício? Essa é a história de Raul Varão, um executivo de sucesso casado com Gabriela, uma mulher muito doce e muito educada, mãe de dois filhos. Mas nesse casamento aparentemente perfeito, existem segredos. A Gabriela vai descobri-los e talvez esses segredos também mudem um pouco de sua própria vida. Eu te convido a assistir o primeiro capítulo de Decisões, onde você será o verdadeiro protagonista. Um macho não tão macho. Meninos! Meninos, já chega! Parem de brigar, tá bem? Não! Me dá o controle, agora é minha vez! Nicolás! Meninos, parem de brigar! Você ia conhecer alguém? Nicolás, dá o controle pra ele! É meu, é meu, bora! Eu ia chamar a polícia, eles iam me matar! Ai meu Deus, eles estão me deixando maluca! Meninos! É uma quadrilha perigosa! Eu vou acabar com isso! Agora é minha vez! Isso é um absurdo! Me dá! Me dá logo! Nicolás, Nicolás! Já chega! A culpa é toda sua! Parou! Mas eu sou inocente! Por favor, parem de brigar! Já faz uma hora que eu pedi pra fazerem os deveres. Subindo! Tô falando grego ou quê? Andem, andem! Alô! Oi, meu amor! Como é que você tá?